No trecho da instalação representado a seguir, a água escoa em um regime turbulento. E o coeficiente de vazão do Venturi é igual a 0,97. Nessa situação, pede-se a vazão real do escoamento e o desníveis HP e HP. São dados os diâmetros de toda a tubulação, o peso específico do fluido que está escoando, a viscosidade deste fluido e o peso específico do fluido utilizado nos manômetros diferenciais, o fluido manométrico. Então nós temos um tubo de Pitot e um Venturi. É dado ainda a curva característica do Venturi, ou seja, CD em função do Reynolds de aproximação. Nós vamos acabar usando esta curva para iniciar o problema. Considerando o coeficiente de vazão 0,97, podemos determinar o número de reinos de aproximação e a sua velocidade de aproximação. Lembrando que ambos são determinados com a vazão real. Então nós temos um reino de 7,310 a 4 e daí nós vamos poder determinar a velocidade de aproximação. V5 que vai nos dar 2,92 metros por segundo. Devemos lembrar que tanto o Reynolds quanto a velocidade foram determinados com a vazão real. E daí podemos determinar essa vazão real. Temos a velocidade média e a vazão é a velocidade média vezes a área. Tiramos a vazão real igual a 0,0143 metros cúbicos por segundo. Essa é a resposta do item A. Agora, como trata-se um conduto de seção circular e forçada com escoamento turbulento? Temos que a velocidade média é 49 sobre 60 da máxima. Então tiramos a velocidade máxima, a 3,58 metros por segundo. Para determinar o desnível do fluido no tubo de Pitot, devemos evocar a equação que utiliza para o cálculo da velocidade real do ponto. E ainda vamos lembrar que o Pitot foi instalado no eixo. Então temos a velocidade máxima. Está aqui a nossa figura. E aí nós vamos ter que a velocidade máxima, 3,58, seria a raiz quadrada de 2GH, 13.600 menos 1.000 sobre 1.000. Daí tiramos o H, 0,0519 metros, 51,9 milímetros. Essa é a parte da resposta do item B. Já era para determinarmos o desnível do fluido manométrico no Ventura. O que nós devemos lembrar? Devemos lembrar que ele determina a vazão teórica, já que não concedemos as perdas. Portanto, a vazão real será sempre o CD vezes a vazão teórica. Temos a vazão real, temos o CD, e a única incógnita é o desnível do Ventura, e que ele será 39,7 milímetros. Essa é a nossa resposta final. Eu espero que vocês tenham entendido.